Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente, hoje quarta-feira dia 13 de maio de 2020. Estamos lá para levar a informação e a prestação de serviço a você que nos acompanha todos os dias. O BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia, deu uma tacada geral, hein? Quase meia tonelada de drogas apreendidas em São José dos Campos. Parabéns ao BAEP! Eu tiro o chapéu aqui para esses caras e eu toco sim o hino da Polícia Militar, porque eu fico arrepiado quando a galera trabalha com força. Isso é para quebrar o sistema, para esses caras não viciar as crianças nas escolas, enfim, esse mercado negro tem que acabar. E a polícia está aí para isso. E quando se fala em BAEP, é melhor que você trema na base, porque os caras não estão para brincadeira. Parabéns, a gente vai falar daqui a pouco com o Major Cavalheiro a respeito desta apreensão gigante. A gente falava com o Coronel Camargo aqui, né? Parece que no primeiro semestre, meia tonelada de drogas, né? E só em um dia, em uma ocorrência, quase meia tonelada. É motivo de comemoração, né? Mas antes disso, vamos falar aqui. As atividades que a gente vem acompanhando, serviços essenciais, não só no país, mas também na nossa região aqui, trazer o problema, o assunto aqui para o nosso quintal, São José dos Campos. Alguns estabelecimentos que estavam fechados poderão voltar a funcionar. Existem as regras que vão ser colocadas e pontuadas, que você siga a regra direitinho para não ter problema, viu? E quem atua diretamente no controle desse departamento é o Fábio Paschini, diretor do Departamento de Fiscalização e que a gente tem um carinho muito grande e respeitosamente, né? Ao trabalho que ele vem fazendo em São José dos Campos. Está conosco aí via Skype. Fábio Paschini, conta para a gente o que esse decreto do prefeito Felício Ramut vai mudar, né? E que tipo de serviço foi liberado ainda dentro dessa pandemia e respeitando a quarentena, Fábio? Boa tarde, Tom. E boa tarde a todos os seus ouvintes e telespectadores. Na verdade, o prefeito fez um decreto respeitando o decreto federal que foi publicado lá pelo presidente Bolsonaro. E aqui no município ele publicou um decreto fazendo com que as atividades tenham regras distintas para funcionamento. No caso de salões de beleza e barbearias, aqui no município de São José eles já estavam liberados, desde que respeitando uma série de regras e eles já vinham respeitando, né? Então, não houve nenhuma alteração muito grande, muito pelo contrário, eles já estavam funcionando e nós não tivemos nenhum tipo de desrespeito às regras. No caso das academias, e aí a gente tem que dar um tempinho, Tony, falar que as academias, na verdade, engloba academias de esporte, de modalidades de luta, de dança, ginástica, pilates, musculação, estúdio de personal, treinamento funcional, natação, crossfit e academias de tênis. Então, tudo que é relacionado a academias de preparação física foram liberadas para voltarem ao seu funcionamento normal com uma série de regrinhas que você já viu aí no decreto. Agora, as academias têm um espaço em 100 metros quadrados, comporta 10 pessoas para seguir a regra, né? Exatamente. A diferença da regra das academias é essa, que para as padarias e supermercados, seria 15 metros quadrados uma pessoa. No caso das academias, é uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Principalmente, tem que respeitar o distanciamento de 2 metros entre pessoas. Então, por exemplo, no salão de ginástica, as academias têm aqueles salões de ginástica que fazem ginástica da parte. Nesses salões, tem que fazer a demarcação dos quadrados para que os alunos fiquem a 2 metros de distância um do outro. É o ditado aquele cada um no seu quadrado. Vai valer essa regra de cada um no seu quadrado. Muito bem lembrado, Fábio Paschini. Agora, Fábio, eu ouvi uma reportagem acompanhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Parece que lá as pessoas que não estiverem utilizando máscaras, parece que vão ser multadas aí em 170 e poucos reais. Tem alguma regra para esse tipo de punição ou esse tipo de punição em São José dos Campos? Ou ainda não está valendo a punição orientativa? Na verdade, não existe punição para o desrespeito de uso de máscara nas ruas. Agora, nos estabelecimentos é obrigatório. Então, lembrando aqui as academias, os alunos têm que usar máscara, os funcionários têm que usar máscaras e luvas. Lá nos salões de beleza e nas barbearias tem, inclusive, que usar a vental. Tem que ter disponibilização de álcool em gel para os alunos. O equipamento tem que ser higienizado a cada aluno. Então, aquele que está na bicicleta, por exemplo, ergométrica. Saiu o aluno, tem que higienizar a bicicleta para entrar outro aluno. Essas regras são obrigatórias. Para o munícipe na rua, não existe nenhum tipo de punição, é só o alerta. Tanto a Guarda Municipal, como os agentes de mobilidade e os fiscais de posturas vão alertar os munícipes a usarem a máscara nas ruas. Muito bem. Agora, tem uma pergunta aqui que eu quero até usar dessa pergunta para tirar uma dúvida também. As pessoas estão mandando mensagens para a gente aqui dizendo o seguinte. Tônia, aproveita a pergunta aí para o Fábio Pasquini, diretor de fiscalização de São José dos Campos, a respeito desta aglomeração nas casas lotéricas e também nas agências da Caixa Econômica. Eu aproveito para dizer aqui que no interior do estabelecimento não há aglomeração. e fica a fila pelo lado de fora, Pasquini. Como é que você está lidando com isso? Então, Tony, isso vai da consciência de cada munícipe. É o que você falou. Se você entra dentro da agência, lá eles estão respeitando o isolamento, eles estão respeitando o espaçamento. É função também do estabelecimento organizar a fila fora do local. Mas a população não está respeitando o distanciamento. Muito pelo contrário. Eles usam a fila para ficar batendo papo, para perguntar da vizinha. E se você perceber também nas filas, tanto dos bancos como das lotéricas, as pessoas também estão sem máscara. Então, o que o nosso pessoal tem feito é só alertar, Tony. É o que cabe a nós, é passar, descer do carro e falar para as pessoas que elas usem as máscaras, que elas deem distância umas das outras e mantenham esse isolamento que ainda é exigido por essa pandemia, porque a doença continua sendo grave. Muito bem. Só para finalizar com você, Pasquini, agradeço mais uma vez a sua participação, a questão das adegas, né? Tem adegas aí que os caras ficam aquela aglomeração em frente ao estabelecimento. Existe alguma orientação a respeito disso? Isso acontece normalmente noite e madrugada. A adega fica aberta durante a madrugada toda, né? Esse é o que bate recorde de reclamação aqui para a gente. Acredito que através do 5.6 também. Realmente é um campeão de reclamações, é o assunto adegas. O que a gente faz junto com a atividade delegada e com a Guarda Civil Municipal que nos apoia é visitar esses locais e se houver aglomeração, a gente obriga a fechar as portas. Eles não têm horário definido para funcionamento, mas caso a gente consiga verificar que está causando aglomeração na frente do estabelecimento, a gente obriga a fechar e ainda não aplica a multa desde que ele respeite a ordem de fechamento. Na reincidência aí sim seria aplicada uma multa. Qual o valor dessa multa? É a multa da pandemia, Tony. 5 mil reais com o dobro na reincidência. Então é salgado, viu? O pessoal dono de adegas aí fica ligeiro, viu? Pasquini, muito obrigado pela sua participação. Essa parceria nossa não é de hoje, é de muitos anos e que a gente continue sempre orientando, alertando a população da nossa cidade. É uma cidade bonita, uma cidade que está em ascendência e a gente não quer ser destaque com relação à contaminação desse coronavírus. Obrigado pela sua participação. Continue vigilante, Pasquini. Obrigado, Tony. Obrigado pela oportunidade e a gente sempre recomenda. Se possível, fique em casa. Se não for possível, use a máscara. Grande abraço. Boa tarde. Está na hora da gente chamar o intervalo. Eu volto já para pedir uma ajuda para você aí. Aguenta aí. Tchau.